Olá, meus amores! Como estão vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. E lembrando que não pode sair de casa, então vamos todos ficar nas nossas casas e nos cuidarmos, não é isso, crianças? Olhem aqui para a tia Flaviana, vejam só. Vamos ler com a tia Flaviana o que está escrito? Quem quer dinheiro? Eita que tia Flaviana hoje está rica! Olha aqui, um monte de dinheiro, de várias cores e vários valores. Então vamos lá, hoje a nossa aula é da disciplina de matemática e o assunto é compondo quantias, página 29 do livro didático de vocês. Abram o livro, por favor. Vejam aqui essa imagem. Eu acredito que quase todos vocês já conhecem as moedas. Aquelas moedinhas que sobram do dinheiro do pão, que o papai deixa lá em cima da mesa e vocês vão lá e pegam. Então, essas são as nossas moedas. E também temos cédulas, que são essas aqui, ó, de papel. Você já conhece as cédulas e as moedas que nós usamos no Brasil. O símbolo dele, ó, das cédulas, tá aqui no outro slide, ó. É o RS, ó, símbolo do real. Usamos o dinheiro para pagar contas, para pagar os serviços que nos são prestados. Eita, quando tem o parque no dia das crianças, que vocês vão lá, o que que acontece? Tem aquelas barraquinhas, a gente compra lá um cuponzinho e o que faz? Paga com dinheiro e aquele dinheiro dá o cuponzinho a você o direito de você brincar nos brinquedos, quando você vai à sorveteria, quando você quer comer aquele chocolate. Então tudo isso é comprado com o dinheiro. Mas falando em dinheiro, vocês sabiam que antigamente não existia dinheiro? Oxente, como era que fazia para comprar as coisas? Ah, era assim. Deixa eu tia Flaviana explicar. Algumas pessoas produziam tecidos através da lã dos animais e outras eram agricultores, eram agricultores e plantavam coisas, tinha frutas, tinha sementes. Então o que eles faziam? Eles faziam como se fosse uma feira. Eu levava a minha frutinha e digamos que você levava o seu tecido. Então ali nós fazíamos a troca. Então o que acontece? assim havia a sobrevivência. Depois que se passaram os anos, alguém criou a moeda. Ah, então aí ficou mais fácil. A frutinha que eu plantava, eu vendia, pegava a minha moedinha e comprava o que eu quisesse. Então ficou mais fácil, né? Vamos lá. Aqui ó, são as moedas que tia Flaviana já falou. E agora a tia Flaviana vai mostrar alguns tipos de moedas. Prestem atenção aqui ó. Essa moeda aqui é a moeda de 5 centavos. Você também pode encontrar ela em outra cor. Tem dois tipos de moeda de 5 centavos. Essa moedinha aqui é a moeda que vale 10 centavos. Essa aqui de baixo é a moeda que vale 25 centavos. Essa outra aqui é a moeda que vale 50 centavos. E tia Flaviana tem pra mostrar que tia Flaviana é rica. Olhem aqui ó. Que monte de moeda. moeda. Ó, 50, 25 ó. Temos moedas de 10 centavos. Temos também ela dessa cor aqui prata. Ó, a dourada. E temos a prata. Aqui a moedinha de 5 ó, que tia Flaviana mostrou. E ela na cor prata. Deixa eu ver se é a de 5 também. Ó, a de 5 também na cor prata. Então veja que também temos essa daqui. Essa é bonita, né? Ó como ela é bonita. Essa aqui ó, é a moeda de 1 real. 1 real. Muito legal esse realzinho aqui. Veja só. Tia Flaviana hoje tá muito rica. Vamos continuar. Essa é a moedinha de 1 real que tia Flaviana acabou de mostrar. E essa daqui ó, é a cédula que vale 2 reais. Temos a cédula aqui ó, que vale 5 reais. Ela é ó, lilás, né? E temos a cédula de 10 reais. Turma, o que vocês já aprenderam sobre dinheiro? Está aqui no balãozinho ó, a pergunta da menininha aqui ao lado. Em quais situações você precisa de dinheiro? É o que tia Flaviana acabou de falar. Ah, vocês precisam de dinheiro pra comprar, dinheiro pra passear, pra viajar. Só não agora, né? Só depois. Vocês precisam de dinheiro pra comprar o lanchinho, pra comprar aquele brinquedo que você tanto gosta. Então tudo, as nossas contas, a água, luz, tudo que se tem, tem que ter dinheiro pra poder pagar. Aí vocês pedem ajuda ao pai de vocês, pra que vocês utilizem o dinheiro. Vocês utilizam mais moedas, essas aqui ó. Ou vocês se utilizam mais de cédulas? Eu sei que tem gente que ganha muito dinheiro, né? Porque tem mesada de vô, tem mesada de papai, tem aquela mesada do titio. Já aconteceu de vocês terem que trocar o dinheiro? Prestem atenção aqui ó, vejam comigo. Já aconteceu de vocês terem que trocar o dinheiro, por exemplo, trocar uma cédula de dois reais, ó. Essa daqui. Por moedas. Moedas de cinquenta centavos, ó. Sim, sim. Quantas moedas foram? Vejamos só. Você tem dois reais. E você vai trocar por moedas de cinquenta centavos. Só que você não quer perder o seu valor. Como você vai fazer essa troca? Vejam só. Você tem cinquenta. Mais cinquenta, ó. Faz um real. Então, se você tem mais duas dessa, faz dois reais. Então, você precisa de? Isso mesmo. Quatro moedas. Vejamos aqui. Se com duas moedas de cinquenta, temos um real. Então, para compor dois reais, precisaríamos de quatro moedas. O que a tia Flaviana acabou de explicar. A tia Flaviana mostrou para que vocês aprendam e não esqueçam mais. Vejam aqui com a tia Flaviana. E se tivesse uma situação de moedas de vinte e cinco centavos, quantas moedas vocês precisariam para ter um real? Aí, vamos ver com a tia Flaviana. Um real, essa moedinha daqui, ó. Eu quero trocar, mas eu não quero perder o meu valor. Não quero sair no prejuízo, não. Eu vou fazer o quê? Se duas moedas de vinte e cinco centavos fazem cinquenta, então, ó, eu preciso de mais duas moedas de vinte e cinco que fazem mais cinquenta. Então, vejam só, quatro moedinhas para que vocês tenham um real. Então, foi uma troca, ó. Legal. Vocês vão ter o mesmo valor. São quatro moedas. Não significa que é mais dinheiro, mas que tem o mesmo valor. Se eu tiver uma cédula de dez reais, essa cédula daqui, ó. Posso trocar por quais cédulas? Por duas cédulas de cinco, pois, vejam só, cinco mais cinco é dez. Se eu estou falando em quantidade, cinco mais cinco é dez. Mas, quando eu falo de quantia, dinheiro, quantia, cinco mais cinco também é dez. Ou, então, eu tenho outra forma de trocar o meu dinheiro. Eu tenho aqui uma nota de dois reais. E vejamos só. Vê com tia Flaviana. Ó, dois mais dois, quatro, mais dois, seis, mais dois, oito, mais dois, dez. Então, ó, vejam aqui a explicação. Dois mais dois, quatro, mais dois, seis, mais dois, oito, mais dois, dez. Vejam aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco cédulas de dois reais. E vocês vão ter o mesmo valor desta cédula de dez reais. Antes que tia Flaviana explique aqui as atividades a fazer, o que eu vou sugerir a vocês? Uma coisa muito legal. Sabe, ter dinheiro é muito bom. Mas a gente precisa aprender a economizar. Nós estamos num momento bem difícil. Mas não é só nos momentos difíceis. Temos que aprender a guardar um pouquinho do que temos. Então, se você ganha aquela moedinha, se você ganha aquela mesada, aprenda a guardar um pouquinho. Então, eu tenho aqui nessa caixa. Tia Flaviana vai mostrar. Ó, é uma caixa surpresa. O que será que tem dentro dela? Não sei. Acho que eu esqueci. Mas eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Que legal. É muito legal. Ó, um porquinho. E vejam só, tem uma abertura. E essa abertura é para que vocês possam colocar, ó, moedas. E depois, ó, que vocês colocam bastante moeda, ó, no porquinho de vocês, O que é que vai acontecer, tia Flaviana? Se você tem vontade de comprar aquele seu brinquedo, e no momento não dá para comprar de uma vez, porque você não está com o dinheiro completo, vai guardando. E com isso você vai aprendendo a economizar. Então, hoje, tia Flaviana vai ensinar você a fazer esse porquinho, que algumas pessoas conhecem também como miaeiro. É difícil fazer? Não, não é. Então, tia Flaviana vai explicar a vocês como fazer. Naquele envelope, tia Flaviana colocou os materiais. Vocês vão pegar os materiais que tia Flaviana colocou no envelope, vão colocar na mesa, e vão se utilizar das coisas para fazer. Vejam só. Vocês, eu tenho esse aqui já pronto, mas eu vou mostrar. Essa garrafinha aqui é de um litro. Mas se você quer um porco menorzinho, ó, você faz esse porquinho aqui. Essa garrafinha, ó, que vocês trazem para a escola, com lanchinho, com refrigerante. Aí vocês vão utilizar cola branca, os papéis já estão cortados, mas se vocês quiserem diminuir o tamanho, porque não querem fazer essa de um litro, aí vocês cortam em casa. Tia Flaviana colocou o olhinho aqui nesse, porque ficava mais fácil para a tia Flaviana. Agora, tia Flaviana vai, ó, eu peguei esse papelzinho aqui, e eu dobrei, fiz um cortezinho. Vocês pedem a mamãe de vocês para fazer isso aqui, que é mais fácil, certo? Aí você vai pegar, você vai fazer o seu olhinho, ó, do jeito que você quiser. Não precisa ser igual de tia Flaviana, não. Você enrola o papelzinho, e vocês passam a cola. Cola branca demora um pouquinho a mais para colar. O que vocês vão fazer? Tem que passar e tem que esperar um pouquinho para poder vocês terem o porquinho de vocês pronto. Ó, vejam só. Ficou coladinho. Tia Flaviana fez as orelhinhas assim, ó, de coração, coração apaixonado como tia Flaviana, apaixonada por vocês. Aí vocês, ó, porque é papel, vocês têm que fazerem uma dobrazinha aqui para poder conseguir colar. aí vocês vêm aqui e vamos colocar as orelhinhas desse coelhinho, desse coelhinho não, tia Flaviana errou, perdão, desse miaeiro, desse porquinho. Tia Flaviana acha que fica mais legal ele assim grandinho, mas se vocês quiserem fazer pequenininho, façam pequenininho. e esse aqui também vai caber mais moedas, então vai ficar mais dinheiro. Aí tem que colocar um pouquinho de cola, porque cola branca, ela demora um pouquinho para colar. agora, tia Flaviana colocou umas folhinhas brancas, assim, já nesse tamanho, para vocês fazerem os pezinhos dos porquinhos que vocês irão fazer. Agora veja só, tia Flaviana teve outra ideia também, vocês podem colocar tampinhas de garrafa. se vocês não tiverem uma cola apropriada, se for para não usar cola branca, tem que pedir o papai e a mamãe para colar. Vocês podem colocar com fita, tem várias formas de vocês colarem. Talvez com cola branca, passando um tempo, cole, mas se você ver que não funciona, você pede a mamãe para colar de outra maneira. Mas também vou ensinar a fazer os rolinhos assim, que também vai ficar um pezinho, vai ficar legal também. Você vai pegar o papelzinho que a tia Flaviana colocou no envelope, vai dobrar, ó, dobrei ao meio. Como ele é pequenininho, ó, eu dobro aqui de novo e aqui novamente. Deixa o papel todo dobradinho. Tia Flaviana, mas eu não vou saber qual é o tamanho que a senhora está colocando. Coloca o seu dedinho assim, ó, e você terá o tamanho certinho. Aí você vai fazer o quê? Você vai enrolando até formar o rolinho. Não precisa pressa. Se fizer um e não ficar legal do jeito que você gostou, você vai e faz outro. Não tem por que se aperrear. fica um pouquinho grosso porque a gente fez várias dobras. Aí talvez vocês achem um pouquinho difícil de fazer. Se quiser pedir ajuda do papai e a mamãe, pode pedir. aí demora um pouquinho para colar porque, como eu disse a vocês, a cola branca leva um tempinho para que fique bem firme, bem consistente. Então, ó, eu vou colocar dois só para vocês terem uma ideia de como é. Vocês vão aqui atrás da garrafinha. Importante também aqui no final, vejam que a emenda ficou embaixo para que nem fique de um lado nem do outro e fique bem legal. agora para colar esse rolinho tia Flavina vai tentar mas para mostrar a vocês só que leva um pouquinho de tempo porque essa cola demora um pouquinho e só para mostrar para vocês vou fazer aqui colocar mais um pouquinho de cola vejam que demora para ele segurar é para que fique mais ou menos assim, ó os pezinhos dele essa tampinha aqui você pode fazer como a tia Flavina fez você vai pegar a tampinha você vai decorar do jeito que você quiser você pode pintar a tampinha você pode cobrir com papel e aí você coloca no seu porquinho não está ficando aqui gente as orelhinhas porque demora mas vejam então leva um tempinho aí vocês tem paciência colam e deixa lá bem quietinho sem mexer e depois de algumas horas que vocês forem lá fica coladinho aí vocês colocam aqui embaixo mais dois pezinhos pede o pai e a mamãe para fazer essa aberturinha aqui dentro da garrafa porque é preciso que corte com alguma coisa que não seja uma tesoura sem ponta aí vocês não podem fazer isso pronto eu vou deixar aqui para secar o meu miairinho e se vocês quiserem fazer como a tia Flaviana fazerem ele assim, ó observem bem direitinho esse falta também naquele pequenininho vocês também fazerem um rabinho tia Flaviana fez esse rabinho aqui, ó você pode fazer uma tirinha conforme você queira você faz do seu gosto se você quiser também aqui, ó tá só de uma cor pinta da cor que você quiser faz lista faz bolinha coração faz o que você quiser e aqui embaixo como eu disse a vocês as quatro tampinhas ficam muito legal agora tia Flaviana vai mostrar para vocês as nossas atividades vejam só aqui nós temos o livro didático LD perdão pela falha nas páginas 29 e 30 e temos o livro de atividades LA na página 42 temos aqui, ó o QR code eu já olhei mas eu vou dizer vou não para vocês ficarem curiosos e ir lá e fazer a leitura do QR code bem legal viu temos a atividade em folha essa atividade ela foi dentro do envelope vocês precisam realizar essa atividade porque quando nós voltarmos para a escola se vocês quiserem vocês vão deixando dentro do próprio envelope se vocês tiverem uma pasta vocês colocam na pasta pode decorar a pastinha de vocês e a gente vai trazer de volta para a escola então não pode perder não pode rasgar e é importante que vocês respondam a tia Flaviane se eu tiver dúvida como é que eu faço sabe o que é que tu faz pede a tua mãe para mandar mensagem no whatsapp de tia Flaviane e tia Flaviane vai ajudar você certo o livro didático é esse livro aqui ó o nosso livro mais grosso então nós iremos vejam só aqui ó essa daqui é a atividade que vocês irão fazer da página 29 e da página 30 para vocês realizarem essa atividade vocês irão lá no material de apoio e lá vocês vão encontrar o suporte necessário para resolver essas questões certo temos também o livro de atividades ó o fininho e vocês irão abrir na página 42 vão ficar tudo rico viu porque essas atividades é tudo cheia de dinheiro e eu quero mandar um beijo para todo mundo do segundo ano A e todo mundo do segundo ano B porque eu estou morrendo de saudade da minha turma e estou muito ansiosa para entrar na casa da nova turma que irei ajudar vocês a ensinar essas outras disciplinas então fiquem com Deus e a aula de hoje termina por aqui e nos veremos na próxima aula beijo e a aula de hoje e a aula de hoje